Quando jogava, o cafezinho no vestiário, né? Não pode faltar. Vamos no lance. Vem o São Bernardo, a bola no ataque, a batida! Do São Bernardo! Gol! Depois de bela roubada de bola ali no meio, o passe sobrou no Enam. E ele de esquerda fuzilou o goleiro Jefferson Romário, fazendo 1x0 para o São Bernardo Yamada. O Júnior Alves bateu o escanteio, o toque de cabeça e o gol! Gol! Gol do São Bernardo! Ele faz o passe na direita, o cruzamento do Kaique. A bola passa pelo Peterson, vai sobrar lá na esquerda com o Júlson. Passe mais atrás. Olha a bola cruzada, dominou na área. Gol! Gol do São Bernardo! Novamente ele, Enam, recebeu novo passe dentro da área, sozinho. Só teve o trabalho de escolher o canto e deslocar o Jefferson Romário, fazendo o terceiro. Quando vem o Grêmio Osasco para o campo de ataque. A bola sobra mais atrás. Linda, finta. Agora ali pelo meio do Alex, já solta uma boa bola com o Giancarlo. Boa bola agora aqui com o Júlson. E o gol! Gol! Gol do São Bernardo! E parece que sentiu de novo o Yamado Samuel. E pelo visto, é cãibra mesmo. E o problema... Agora a defesa está toda aberta, hein? Olha o Bruno Gonçalves, cara a cara com o Jefferson Romário. Cara, 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 cara! Gol! Do São Bernardo! E é dele, Bruno Gonçalves! Um lançamento nas costas da defesa do Grêmio Osasco, que ficou toda parada esperando ali uma marcação de impedimento ou algo assim. E o Bruno Gonçalves saiu sozinho, cara a cara com o Jefferson Romário. Só teve o trabalho de observar a saída do goleiro e tocar para o fundo do gol, marcando o quinto gol do Bernardo no jogo, Yamada. Já que acaba goleada pelo placar de 5 a 0. Jefferson Siqueira, quando apita o Eleandro Pedro da Silva, o final de jogo aqui no estádio 1º de maio. O Grêmio Osasco é goleado fora de casa pelo São Bernardo, pelo placar de 5 a 0. O Grêmio Osasco é goleado fora de casa pelo São Bernardo, pelo placar de 5 a 0.